Volta com o leite que é o bala da tropa, mané Tiago Lacerda, divulgação e passa sensação de volta Lembro no passado essa novinha muito linda Essa enhadinha só queria mesmo me usar O mundo girou e ela volta Quer patrocínio da tropa Chapadona pede pra sentar Eu vou te falar que não sou besta Mas se tu quer safadeça Vem dançando, rebolando e começa a quitar Ai, quem sabe de nada, nada Daquela mina da rua, me corre de casa Ai, quem sabe de nada, nada Vem todo dia, ela só faz uma verdade Ela terminou comigo, mas vou deixar entender Lembro no passado essa novinha muito linda Essa enhadinha só queria mesmo me usar O mundo girou e ela volta Quer patrocínio da tropa Chapadona pede pra sentar Eu vou te falar que não sou besta Mas se tu quer safadeça Vem dançando, rebolando e começa a quitar Ai, quem sabe de nada, nada Daquela mina da rua, me corre de casa Ai, quem sabe de nada, nada Todo dia, ela só faz uma verdade Ela terminou comigo, mas vou deixar entender Fodeu, fodeu, fodeu E aquela mina da barra da amiga de Deus Fodeu, fodeu, fodeu Essa pista da cara Essa cara de nada, nada Essa pista da cara Transcrição e Legendas por Quintena Coelho